Esse vídeo está inserido em uma disciplina chamada Ciência de Dados Cidadã. Ele é mais uma espécie de debate sobre a relação entre uma tecnologia que o React tem chamada HOOX e o modelo MVC. É mais uma reflexão sobre o uso. Eu não estou me colocando aqui como especialista em HOOX, até porque estou começando a usar HOOX em React agora. Mas eu achei que seria importante construir uma espécie de apresentação sobre isso, com ilustrações que eu senti falta quando eu estudei esse tipo de tecnologia. Então, a gente vai começar dando uma passeada pelo que a gente chama de MVC, o Model View Control. Se você ainda não conhece essa tecnologia, essa arquitetura, um estilo arquitetural, vamos chamar assim, eu depois vou colocar nos comentários desse vídeo outros ponteiros para você assistir vídeos meus em que eu explico o estilo arquitetural MVC. Nesse vídeo a gente não vai entrar em detalhes nesse estilo arquitetural. Em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que o MVC é composto de três partes. Uma se chama Model, que é a responsável principalmente por representar o modelo de dados. E isso pode significar representar o modelo de dados, por exemplo, no disco, no banco de dados, ou na memória também. Mas aí quando a gente fala de model na memória, a gente está falando de alguém que preserva esse conjunto de dados ao longo do desenvolvimento da aplicação. Não é um negócio transitório como uma variável local de uma função que aparece e desaparece. É alguma coisa que guarda esse estado ao longo do tempo. O que a gente chama de view é qualquer coisa ligada à apresentação dos dados. Usualmente a gente está falando de interface do usuário, que mostra os dados para o usuário. Por exemplo, o model poderia ser a representação de um produto, de dados desse produto. E o view poderia ser a apresentação dele na tela. Mas não necessariamente o view está sempre ligado ao usuário final, à tela do computador. Às vezes eu quero criar uma espécie de apresentação para uma outra aplicação, ou para a impressão, ou para uma outra coisa. O controller é o cara que representa toda a lógica de funcionamento da aplicação. E ele interage com o view e com o model. Muitas vezes, reagindo a ações, por exemplo, no view, eu posso ter lá um botão que eu disparo uma certa ação, aumentar o preço de um produto. Isso vai lá para o controller. O controller tem a lógica de como aumentar esse preço, etc. e pode fazer disparar uma atualização do model. Muitas vezes, quando o model muda, eu quero apresentar a nova visualização desse modelo na tela. Então, vai ser uma conversa entre o model e o view. Então, tem toda essa dinâmica de comunicação entre o model e o view e o controller. O grande ganho desse estilo arquitetural é você poder separar cada uma das atribuições para cada um desses componentes. Então, olhando dentro dessa lógica, eu vou tentar trazer para vocês, de uma forma muito resumida, eu quero deixar claro que isso aqui não é uma aula completa de MVC, e que eu vou mostrar exemplos muito específicos, mas o MVC pode se apresentar de várias maneiras. Eu quero imaginar que a gente use o conceito de orientação a objeto, programação orientada a objeto. Então, na programação orientada a objeto, eu posso imaginar que eu tenho uma classe que representa um modelo. É muito comum eu ter classes cujos objetos guardam o estado de alguma coisa. E por que isso é comum? Porque na orientação a objeto, os objetos são preparados justamente para guardar o estado de alguma coisa, ou valores, ao longo da evolução ou desenvolvimento da aplicação. Então, eu posso criar objetos que ficam lá existindo ao longo da aplicação, e isso é muito adequado para você representar o model. Então, é comum, por exemplo, vou imaginar um modelo que guarde dois valores, A e B, quaisquer. Então, eu imagino que eu vou ter uma classe que tem esses dois atributos, A e B, certo? E eu tenho também o acesso a esses atributos que não pode ser feito diretamente. Então, se você estudou o princípio do encapsulamento na programação orientada a objeto, você vai saber que eu preciso ter métodos que acessam indiretamente esses atributos, e que externamente se apresentam como se fossem propriedades. Aí, cada linguagem faz isso de uma forma. Por exemplo, no Java, você chama diretamente os métodos set-gap. Tem linguagem, no JavaScript você consegue fazer isso, que você vai mascarar esses métodos com propriedades mesmo, como se você estivesse mexendo em uma variável. Mas, enfim, a ideia básica é que, a partir dessa classe, eu vou criar objetos, certo? E esses objetos, eles são capazes de guardar dados ou estados de uma aplicação ao longo do tempo ou ao longo do desenvolvimento de uma aplicação. E isso também é muito usado, muitas vezes, para fazer o trânsito, né? É o que a gente chama de DAO, Data Access Object. O trânsito dos dados entre a aplicação e o banco de dados. Porque eu posso carregar alguma coisa do banco de dados, entregar ele de volta para o meu objeto, e o meu objeto vai guardar esse estado, que pode, por sua vez, ser ligado a uma visualização. Se eu estiver seguindo a arquitetura MVC, então, antes de fazer isso, vamos imaginar agora um exemplo que eu vou trazer aqui para esse estudo que a gente vai ver aqui, que é um exemplo de medicamentos. E eu estou escolhendo um exemplo de medicamentos justamente porque, nessa disciplina de ciência de dados cidadã, a gente está trabalhando com a ideia de... uma das aplicações que a gente está fazendo envolve medicamentos. Então, eu vou substituir o A e o B por dois atributos. Um que eu vou chamar de dose, que seria a dose de cada unidade do medicamento, e a outra que eu chamaria de quantidade, que é quantas doses eu estou consumindo daquele medicamento. Então, se eu pensar dentro daquela lógica que eu acabei de apresentar, eu vou ter esse objeto que vai guardar esses dados, objeto de uma classe, que vai guardar esses dados, que são a dose e a quantidade. Então, a gente já viu, mais ou menos, de uma forma muito superficial, o que eu estou chamando de model. Quem seria o controller? Então, o controller é como a gente fala. Geralmente, ele representa a lógica da aplicação. Então, a gente pode ter no controller, por exemplo, operações. Então, imagina que eu quero ter uma operação que aumente a quantidade do medicamento, certo? E, para isso, eu quero criar duas operações. Uma que é increment, que aumenta a quantidade do medicamento, e a outra que é decrement. Se eu quiser fazer isso, eu posso imaginar, se eu estiver separando as coisas numa lógica MVC, que eu vou ter uma outra classe separada, ou um outro objeto. Então, eu acho que aqui agora, à direita, eu tenho aquele objeto que guarda o estado, e à esquerda, eu estou criando um outro objeto. Não é mais a classe dele. E nesse objeto, eu tenho operações, como, por exemplo, incrementar ou decrementar a quantidade. Então, a ideia básica é que, toda vez que eu quiser aumentar a quantidade de um medicamento, ao invés de eu ir direto lá no estado e mexer nessa quantidade, eu vou chamar o método increment do controller. E aí, esse método increment do controller é que vai atualizar o estado do objeto. Então, essa é aquela lógica que o controller é que interage e atualiza um certo estado do objeto. Em muitas aplicações, a gente só faz esses acessos indiretamente, para garantir certa consistência e outras coisas mais. E a mesma coisa para o decrement. Então, eu aqui mostrei, na lógica de orientação ao objeto, o que seria separar o controller do módulo. Note que o controller, que é esse cara que está aqui, é um objeto de uma classe que, por exemplo, não guarda o estado de nada. Ele só implementa as operações. E aí, o outro objeto da classe do estado é que vai fazer isso, que vai guardar o estado. Certo? Bom, então, eu dei uma visão rápida. Então, no modelo model view controller, eu posso imaginar que eu tenho aqui, aquele objeto da classe controller, que vão ter as operações e que vão desviar as chamadas e vão atualizar o model, por exemplo. Certo? Essas operações podem ser chamadas pelo view. Por exemplo, no view, eu posso ter um botão lá, increment, que vai chamar o increment do controller, que, por sua vez, atualiza o model. E o view, eu posso imaginar aqui como se fosse, por exemplo, uma página web. E, nesse caso, interessa a gente essa parte de página web, porque a gente vai estar falando do react, que gera páginas web. Então, eu imagino que o view seria essa página que mostra os dados e o botão de incrementar. E o model é aquele cara que vai guardar o estado e que vai ter aquelas operações para atualizar o estado. Então, eu estou mostrando aqui. Eu teria uma classe para o view, que vai ter objetos só para visualização, uma classe para o controle. Isso era a forma, vamos chamar assim, clássica de fazer um MVC orientado ao objeto. Bom, a arquitetura do react, chamada Hooke, ela mudou essa filosofia. Ela tem uma mudança de filosofia. E essa mudança de filosofia está muito ligada ao fato de que eles consideram que a arquitetura baseada em classes e objetos, ela torna essa construção muito complexa. E aí, eles resolveram usar toda uma programação orientada a funções. Porque o JavaScript, originalmente, ele nem tinha orientação a objeto. Ele era todo orientado a funções. E aí, o react Hooke, o react resolveu retornar as raízes, ou retornar esse modelo todo baseado em funções. Eu quero chamar a atenção aqui que eu não tenho uma posição estabelecida se isso é melhor ou não. Eu ainda não tenho experiência suficiente para dizer se eu acho que essa é uma boa solução. Na verdade, por que, então, eu estou gravando esse vídeo? Primeiro, porque como no projeto que a gente está inserido, a gente adotou o react, essa é a direção natural de ir. E a segunda razão é porque eu preciso experimentar para poder ter um conhecimento de causa para poder falar para vocês sobre isso, quem sabe, no futuro, em um novo vídeo. Então, nesse vídeo eu vou me limitar a apresentar a ideia, certo? Sem julgar se ela é melhor ou pior do que a orientação ao objeto, certo? Então, o código, agora eu vou começar a mostrar código em react, certo? E eu estou imaginando que, se você está assistindo esse vídeo, é importante que vocês tenham assistido meus vídeos anteriores introduzindo o react, tá? E se além disso você não sabe programação web, você tem que voltar mais ainda e assistir os meus vídeos que eu falo de programação web, tá? Existe uma sequência nesse webtolearn aqui, tem toda uma parte educativa, vamos chamar assim, você pode entrar no webtolearn github.io ou santaqu github.io webtolearn que vai ser essa página que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, é santaqu github.io barra webtolearn e aqui tem toda uma parte educativa, tanto dos frameworks, quanto do javascript, quanto de webpages, caso você ainda não tenha os subsídios, porque aqui a gente já vai estar avançando mais no react, tá? Nessa parte, tá, do github, você vai achar exatamente os códigos que eu vou usar aqui hoje, então tem várias pastas, algumas delas eu já já apresentei aqui e a gente vai mais correr essas pastas que vão de 6.1 até 6.6 onde a gente vai falar sobre a tecnologia de hooks do react, tá? E mais especificamente, eu vou abrir esse projeto no VS Code, tá? Se você não conhece o VS Code, também é outra oportunidade. Bom, então, para começar a explicar o que acontece na tecnologia de hooks, vamos imaginar que eu tivesse o Model View Controller todo em uma única função. E por que que em uma única função? Porque, como eu mostrei em vídeo anterior, o React decidiu que se você quiser fazer um componente visual de apresentação em React, esse componente visual estará dentro de uma função. então, a função encapsula o componente visual inteiro na tela, certo? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo do que eu estou falando, tá? Eu vou trazer aqui o VS Code, certo? E aqui no VS Code, eu vou abrir o nosso primeiro objeto, tá? Que, não, eu vou abrir o segundo logo, que é esse 6.2 hookStateObject. Eu vou sair um pouco da ordem, depois eu volto para o primeiro, tá? E aí, nesse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou executar ele aqui na tela. Então, para executar ele aqui, eu vou abrir o meu terminal eu vou entrar na pastinha onde ele está, certo? E, em vídeo anterior, tá? Eu mostrei para vocês como é que a gente faz para usar o VIT para rodar projetos React. E, você vai precisar saber isso, por quê? Porque, nesse projeto que eu vou rodar agora, ele usa o VIT para poder criar um servidorzinho e rodar o projeto React. Tá certo? Então, eu vou entrar nesse 6.2 hookStateObject, tá? E, vou mostrar para vocês a ideia, tá? A ideia que tem por trás do que eu estou querendo mostrar, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui o comando para rodar. É NPNM Under. Então, ele vai criar esse servidorzinho aqui, né? Deixa eu abrir ele aqui no terminal. Ok? Então, imagina que eu tenho essa visualização e essa visualização corresponde a um medicamento. Inclusive, em vídeos anteriores, eu mostrei sobre esse medicamento. E aí, eu tenho um botão Increase Quantity aqui, por exemplo, que toda vez que eu clico nele, essa quantidade cresce. Tá? Ok. Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma possível ideia de como eu faria isso. Tá? E, eu quero refletir sobre a arquitetura baseada em funções do React. Então, Medication Item vai ser a função que desenha ou plota esse medicamento na tela. Certo? E aí, a ideia básica é, quando eu clicar em Increment aqui, ele vai chamar uma função Increment que vai atualizar a quantidade. Tá certo? A questão é que, se eu atualizar a quantidade, eu preciso atualizar a visualização da quantidade. Eu preciso visualizar a nova quantidade na tela. Só que, como a visualização exige que a função rode de novo, teoricamente, essa quantidade exigiria que eu rodasse de novo a função Medication Item para atualizar a quantidade lá do medicamento. Qual é o efeito colateral disso? bom, vocês devem saber que uma das diferenças de você ter um objeto com métodos ou você ter uma função pura é que a função não guarda o estado dos atributos dela como um objeto guarda. Então, um objeto tem a vantagem de que você pode ter vários métodos, você pode chamar e todos eles podem se referir aos atributos do objeto que vai sendo guardado ao longo do tempo. Mas a função não tem isso, cada vez que você chama a função ele renova tudo e ele vai perder o estado anterior e vai voltar ao original sem o incremento que eu queria. Então, isso é um problema se você quiser usar uma arquitetura dessa ou uma abordagem dessa só usando funções. É aí que o React vai entrar com o hook. E eu vou tentar explicar para vocês a ideia do hook de forma ilustrada e muito simplificada. Isso aqui não tem a intenção de ser um tutorial exaustivo sobre hook. E eu vou mostrar primeiro a ideia de useState. Então, eu vou mostrar como é que é. Bom, a concepção básica é o seguinte. Eu vou tentar colocar o model, o view controller aqui dentro de um componente. Então, eu vou fazer um componente. E aí, quando eu falo model, view controller, eu estou forçando um pouco a barra, porque eu estou botando os três dentro de uma única função. Mas, eu quero chamar a atenção que tem coisas interessantes quando você usa a React. Uma é que o view é muito claramente definido, porque o view vai ser, eu vou mostrar para vocês, na função, então, eu vou abrir essa função, medication item, certo? Eu vou abrir ela aqui. Então, aqui tem um projeto, vocês devem lembrar que eu tenho um arquivo JSX, e nesse arquivo JSX, eu tenho aqui o medication item. E no medication item, se vocês lembram, quando eu expliquei o React, toda função, então, é uma função medication item, estão vendo? E toda função tem um return, que é o HTML que vai ser gerado por aquela função, que é o nosso view. Então, o view, ele tem uma área muito clara dentro do componente ou da função, certo? E é por isso que, apesar de eu estar forçando um pouco a barra, porque eu não tenho esses elementos claramente separados na arquitetura, e quando a gente fala em MVC, a gente está pensando em realmente blocos separados, é como se fosse uma espécie, forçando um pouco a barra, de mini MVC dentro da função. Então, essa área aqui é claramente um view. Depois, eu vou estabelecer uma outra área aqui em cima, que eu vou chamar de hook. E aí, o que é a ideia do hook? A ideia do hook é que eu vou enganchar, o hook é isso, é um gancho, dentro da minha função, um cara que, digamos assim, é como se fosse uma entidade externa que é capaz, por exemplo, isso é uma das coisas que o hook consegue fazer, manter um estado, guardar um estado entre uma e outra chamada da função. Então, é como se eu estivesse simulando usando hook uma característica que você tem em objetos de uma classe. ele consegue guardar um certo estado entre chamadas da mesma função. Você pode chamar várias vezes a função e ele não perde o estado. Essa é uma das coisas legais do hook. Mas tem mais. O hook também tem uma característica que eu vou mostrar que esse estado vai ser usado no view. E ele também é capaz de cada vez que eu altero atualiza esse estado ele atualiza a visualização. Então também tem essa característica de que ele atualiza aquelas coisas. Por exemplo, aqui tem a quantidade e ele mostra na tela a quantidade. Então se eu alterar a quantidade do modelo esse hook do estado ele vai alterar lá na tela. Então eu tentei montar assim o model passa a ser esse hook e o controle vai ser uma função que eu vou criar que incrementa a quantidade de consumo do medicamento. Então vamos estudar isso dentro do componente. Aqui em cima você está vendo um tipo específico de hook que se chama use state. Então use state é um tipo de hook que guarda algum estado dos dados. E aí o que eu estou fazendo no use state? No use state eu estou aqui guardando um objeto que tem o nome do medicamento a descrição a imagem a dosagem o número de unidades a quantidade e a frequência de uso. Eu quero chamar atenção que no meu diagrama lá na tela ele é mais simples eu não botei todos esses campos mas eu posso guardar quantos campos eu quiser como objeto como vocês estão vendo ainda certo? Bom e daí eu imagino que esse objeto ele existe e esse valor que eu dou aqui no use state é o valor inicial do objeto então eu dou o primeiro valor não vai ser sempre o mesmo valor e aqui ele vai me retornar o use state vai me retornar uma variável chamada medication eu posso dar o nome que eu quiser que vai ter o estado do objeto e um método ou uma função vamos chamar assim melhor chamada set medication que vai ser usada toda vez que eu quiser alterar o valor do objeto então eu não posso fazer diretamente no medication eu tenho que chamar esse set medication bacana aqui aqui embaixo eu peguei isso aqui é um truquezinho do javascript mesmo eu peguei essa variável medication e eu desmembrei os campos dela para facilitar o meu view bacana e aí aqui eu criei o view na verdade nesse caso aqui eu pensei que eu tinha separado o controle mas eu não separei então não ficou muito bonitinho o ideal seria que eu colocasse isso aqui numa função interna separada se eu tivesse um controle separado aqui me parece que ficaria melhor do que colocar isso dentro do view do jeito que está aqui acho que não ficou muito bacana mas ok o mais importante aqui é você entender que toda vez que eu clicar no botão eu altero a medicação deixa eu ajustar o código aqui para refletir a ideia de ter um controle separado ok então eu fiz uma pausa aqui no vídeo e fiz um ajuste para ficar compatível com o que eu mostrei para vocês no no gráfico onde eu tenho o controle separado então eu criei esse increment medication que é uma função que especificamente faz o incremento da medicação ela recebe os dois caras que são para manipular o objeto de estado que é o objeto em si e a função set medication e aí ele dá um set medication essa técnica aqui na verdade então ele dá um set medication para alterar a medicação então toda vez que eu quero alterar um objeto de estado eu preciso usar o método set que vem junto nunca alterar diretamente certo então eu vou pegar o objeto medication original tá certo e essa técnica que eu uso aqui com uma chave ele vai desmembrar o objeto medication original vai alterar especificamente o atributo quantidade e depois vai remontar o objeto com essa nova quantidade basicamente que faz isso em javascript tá certo e aí eu alterei eu dei um set medication tá certo então note esse aqui é o model como eu mostrei para vocês esse aqui é o view que mostra os campos na tela e eu quero que você note você preste atenção que o name ele vem do objeto medication que guarda o estado lá certo e e eu apresento aqui na tela tá vendo o description também e eu apresento aqui na tela o image e assim por diante eu tenho vários campos que eu trouxe do objeto e eu apresento aqui na tela certo então quando você vai rodar isso dá isso aqui olha toda vez que eu clico em increase quantity ele o que ele faz na verdade e aí isso é o bonito desse processo esse incremento medication chama uma função que altera a quantidade e só isso nota que ele não pede para chamar para renderizar nada de novo certo só que como eu estou usando um hook né o que que acontece o hook ele não só mantém o estado do objeto mas ele fica monitorando se houve alguma alteração no estado do objeto para atualizar a visualização então primeiro eu apertei o incremento o incremento foi lá chamou aquela função de incremento que eu implementei que alterou o que a quantidade que está lá no hook lembra que eu tive que chamar o set state então o set medication então ele foi lá e alterou lá no objeto a quantidade bom na hora que ele alterou a quantidade esse cara diz assim bom se você alterou minha quantidade eu vou ter que mandar atualizar a visualização não é do objeto dessa view aqui na tela eu tenho que visualizar com um novo estado agora e é isso é assim que funciona o hook ele consegue automaticamente perceber que houve isso e atualiza o estado do objeto e ele vai preservando esse estado do objeto então o hook serve para isso nesse contexto eu mostrei um tipo específico de hook mas a ideia geral é essa que o hook ele se liga por um gancho a função e ele consegue realizar operações que tem um ciclo de vida de continuidade dentro da aplicação ele não termina quando a função termina então guardar estado monitorar mudanças de estado para fazer operações isso é a característica do hook certo então agora vamos ver um caso mais avançado que é o use effect então agora a gente vai falar de um efeito e o efeito ele surge para a gente falar de uma coisa mais avançada do que o o state simplesmente tá certo que é quando eu altero um estado muitas vezes eu quero gerar algum tipo de efeito o efeito ele é muito mais complicado do que isso que eu vou mostrar aqui para vocês mas isso que eu vou mostrar já vai servir como um primeiro guia de como usar o efeito tá certo então vamos lá bom então vamos imaginar aqui certo que eu agora eu quero sofisticar um pouco o meu objeto certo eu quero guardar não só o estado então o estado agora eu vou dividir em duas partes vou criar um hook para guardar o que eu vou chamar de medicação certo então eu imagino que eu tenho um modelo lá que tem a medicação e aí tem a dose a quantidade e eu quero imaginar que eu tenho um outro estado lá separado que eu vou chamar de dose semanal certo e agora o que eu quero fazer é o seguinte toda vez que eu alterar a quantidade eu quero atualizar o cálculo da dose semanal do medicamento então eu vou mostrar isso para vocês aqui no VS Code então eu vou mudar de projeto né vou fechar esse aqui e vou abrir agora o 6.3 tá e o 6.3 ele tem essa versão agora com effect tá então eu vou fazer o seguinte eu vou entrar lá no terminal vou sair dessa edição e vou entrar no diretório do 6.3 e vou chamar o git então agora você vai ter uma ideia uma visão de como funciona essa aplicação né tira minha câmera aqui não sei porquê então olha só esse aqui agora além da dose e da frequência tá certo teria a ué faltou o campo quantidade aqui então além da na verdade não faltou a quantidade porque a quantidade tá na frequência quanto eu tomo por dia certo bom além disso eu quero que ele calcule quantas quanto eu tô tomando por semana então ele vai pegar isso aqui se eu tô tomando uma vez por dia isso vezes 7 dias da semana 1400 se eu aumentar pra duas vezes você vai ver que isso aqui vai dobrar tá vendo pra três vezes vai dobrar então a ideia cada vez que eu altero a quantidade eu recalculo a dose semanal certo legal e eu vou fazer isso através de um de um efeito como é que funciona o efeito eu vou dizer pro meu efeito ficar monitorando a quantidade ou medicamento de uma forma geral cada vez que eu ver alguma alteração aqui no medicamento ele vai recalcular a dose e vai atualizar é uma coisa assim eu mandei incrementar ele foi lá chamou o hook do pra alterar a quantidade certo só que esse cara vai avisar o efeito aqui dizendo olha cara a quantidade foi alterada e aí ele vai recalcular o weekly dose certo no final das contas como eu mudei tanto a quantidade quanto o weekly dose esses dois caras vão gerar uma nova apresentação na tela vamos ver como é que isso se apresenta aqui então basicamente eu começo tendo as mesmas coisas o use state toda essa coisa que vocês viram aqui ela está igual certo ah eu eu tirei o increment aqui eu tenho que colocar o increment e volta ok eu atualizei o código desculpa só pra alinhar com a ideia de que eu tenho um a função increment continua aqui increment medication como vocês viram na versão anterior o use state continua aqui tá só que agora é eu criei aqui um um carinha que ah que vai calcular pra mim quanto a semana que é esse calculate weekly dose aqui que vai calcular pra mim quanto eu vou consumir por semana eu removi um eu removi um json duplicado que tinha aqui que é esse frequent times aqui então essa função calculate weekly ela vai fazer o seguinte ela vai pegar a dose que eu tô tomando a quantidade e a frequência de acordo com o que eu declarei de frequency e vai calcular quanto eu tô tomando por semana daquele medicamento tá certo então aí eu criei o seguinte aqui olha só eu tenho dois hooks aqui o primeiro hook é esse que guarda o medicamento que é o mesmo que a gente viu no vídeo anterior o segundo hook ele guarda somente um valor que é a dose eu posso guardar só um valor também que é a dose semanal que eu tomo que inicialmente eu disse que é zero tá certo e aí eu tenho esse use effect o que é o use effect é aquele segundo é aquele terceiro hook né porque esse aqui é um primeiro hook desse estado esse segundo hook é um terceiro hook que diz assim olha é eu primeiro aqui ó logo no final eu vou dizer eu tô monitorando o medicamento toda vez que o medicamento muda né eu vou chamar esse set weekly dose aqui pra ele ajustar a dose semanal do medicamento o cálculo da dose semanal vou chamar ele aí o set weekly dose vai lá e altera o cálculo né do weekly dose então o effect ele funciona exatamente pra isso tá certo ele vai fazer esse efeito que você viu aqui toda vez que eu crio aqui ele vai disparar o o efeito e vai recalcular e atualizar o estado tá então se a gente olhar aqui é exatamente isso né e como o estado também aparece aqui na hora que se altera o estado e na hora que se altera isso ele vai lá e aumenta e atualiza aqui tá bacana finalmente aqui tá esse aqui tá errado finalmente eu vou mostrar pra vocês um conceito que integra várias coisas de controller e de state não necessariamente substitui elas porque muitas vezes você pode querer ainda continuar usando esses outros conceitos separadamente e tem algumas coisas que o effect faz que são muito particulares dele mas o reducer ele é uma proposta que tenta concentrar no mesmo cara o estado né ou seja o model e uma parte do controller que tá ligada a lógica de negócio e que faz e que tem influência no estado certo então pra você entender como é que funciona o reducer ele agora a gente vai colocar tudo num hook só usando o use reducer o reducer ele vai ser então um modelo lá do do react que vai guardar dentro dele já o modelo então nesse sentido ele dispensa o model e já ele já ele já guarda o modelo e nesse caso eu juntei tudo a dose a quantidade e a dose semanal tudo num conjunto só e o reducer também tem as operações aquela parte que seria o controller que faz as operações que alteram o model certo então vamos ver como é que isso se apresenta aqui no código vou pegar e primeiro eu vou mudar aqui para rodar a aplicação do reducer então vou mudar para o diretório 6.4 6.4 vou rodar a aplicação e você vai ver que fundamentalmente agora eu tenho increase e eu tenho decrease mas o comportamento é muito parecido só que agora eu não estou usando effect como é que eu vou fazer agora então vamos ver como é que funciona o reducer como eu mostrei no gráfico ele concentra tanto o estado do objeto quanto a lógica então a ideia é quase isso é quase que minha visão é como se fosse orientação ao objeto você tem o estado e você tem operações que podem ser executadas sobre esse estado então vamos ver como é que funciona como é que funciona o reducer eu vou mostrar a estrutura dele bom o reducer ele já vai na verdade ele vai ter ali dentro dele uma lógica que é baseada em operações você imagina aqui você vai criar uma função que é a função chamada reducer toda vez que essa função é chamada significa que você está querendo fazer algum tipo de operação sobre os dados então geralmente vem aqui ele recebe na função dele quem é o objeto e qual é a ação que foi solicitado tá certo aqui como é que funciona o reducer aqui eu peguei o objeto e peguei três campos dele e aí eu testo se a ação se o tipo de ação é increase quantity aí ele incrementa a quantidade se for decrease ele decrementa tá certo aí o reducer ele tem uma lógica que ele retorna o objeto atualizado e isso atualiza automaticamente o estado e atualizando o estado ele atualiza na visualização então aqui eu peguei o objeto medication original que eu desmembrei ele alterei o campo quantidade para a nova quantidade e calculei a dose semanal usando a função que eu já tenho aqui de calculate weekly dose então o reducer ele olha só agora o use reducer ele já está substituindo né aqui ó eu estou dando o estado inicial do objeto então ele se comporta já meio que não precisa do state ele mesmo já tem um estado né e aqui eu digo quem é a função reducer que é aquela que eu acabei de mostrar que é quem vai ficar atualizando no meu objeto e aí ele recebe de volta o objeto medication ele recebe aqui né e recebe de volta um método chamado dispatch que vai ser usado toda vez que eu quiser mandar para o reducer uma solicitação para fazer uma daquelas ações então se você olhar aqui no meu view o dispatch ele eu chamo o dispatch por exemplo para o botão que incrementa eu chamo o dispatch increase e para o que decrementa eu chamo o ação decrease certo se você vier aqui de novo você vai ver que vai funcionar assim quando eu clico no increase ele chama o reducer aquela função reducer né que vai receber ação increase o reducer internamente como você viu atualiza a quantidade e atualiza a dose semanal que por sua vez tendo sido atualizado o estado ele vai lá e atualiza a visualização daquele estado então é uma espécie de resumo das coisas que você já viu todas num pacote só que é o pacote do reducer tá certo então é isso que eu queria mostrar pra vocês e o debate final que vai ficar essa é a minha página se você quiser pegar mais informações tá certo essa é a licença e o o site do app to learn você já viu né é esse aqui tá onde você vai pegar mais coisa e a a mensagem final que vai ficar é a seguinte é o reducer apesar de ele ter toda essa essa elegância né de concentrar tudo num lugar só ele é complexo de usar certo o que significa que no nosso projeto provavelmente a gente não vai usar reducer no próximo vídeo eu vou mostrar uma biblioteca do react que também usa o hook mas que empacota toda uma funcionalidade que facilita muito esse trabalho muito mais simples do que usar toda essa lógica do reducer que eu mostrei pra vocês então aguardem no próximo vídeo pra mostrar isso aí mas esse foi importante pra vocês entenderem essa lógica do loop que eu Obrigado.